E aí 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 Ah você só está jogando de Aurel Mas joga de Lextrasa aí Uma Lextrasa no jogo é tão bom Mas as pessoas sabem jogar com Aurel Com você, porque as vezes falta bateria Não falta, ou você vê aquele talento level 7 Que você ganha É, essa negra vai solar Ou o Tychus vai solar né Se o Tychus for solar Eu vou me fuder Não, os Tychus ali Quem que está solando essa porra É ela mesmo É essa negra Ah Tô bom Legal Que fofo Legal Jogam Ah, você pegou trauma Você está começando a jogar verões Como assim verões? Nesse verão assim? Ah, que que você é que está fazendo? Você sabe que eu recupero porcentagem da vida também né Você sabe Porque eu recupero porcentagem da vida também né Eu sei que você quer me jogar pra trás Eu tô consciente Ali fora Dos Krips eu vou me fuder Mas ali no meio dos Krips eu não me fudo não Mas é mais ou menos que eu vou me fuder É, não vou tanto não Eu falei que ia acabar a sua mana Eu sei que não tava na Steam ouvindo Vai me socar Cara, vai acabar a sua mana Vai, pega isso aí, vai Tô ligado, eu joguei com essa porra Ele foi pra base Entendi que esse cara tá fazendo Ah, jogar Heroes Corretor, ah tá Alguma dica, primeiro XP, ok Pega XP Você não precisa se matar Mas pega, ó, por exemplo Tô a nível 4 Nível 4 é importante Porque a gente Você já jogou algum outro MOBA? É a primeira vez que você joga um MOBA? Ah não A nega aqui O que que eu farei? Oh não Ela me empurrou pra torre O que que eu farei? Ah não Ela tá apanhando de Zerg O que que ela fará? O que que tá acontecendo, cara? Oh, me dá mana aí Tio, me dá mana aí Dá mana aí, tio Dá mana aí, tio Ô tio Dá mana aí, tio Dá mana aí, tio Ô tio, dá mana aí, tio Tio, dá mana aí, tio Cara, não pula no meio do Zerg Senão não faz isso Não faz isso É, não faz isso Não faz isso, tá? Tá vendo que ela foi? Não faz isso Meu time era vala Ah, ó Por exemplo Aqui no Heroes A gente não tem item Ok Então como que você fica Na frente do time adversário? Pegando XP Ok Então Quando você for sair da lane Pra tretar Faz assim, ó Tá vendo, ó Limpa o wave Matou tudo aqui Aí você pode andar Tá vendo? Tá vendo o que esse cara tá fazendo? Tá pegando XP Porque XP é importante Aí você vai falar Ricardo, mas a gente não tá fazendo mais nada Aí a opção dele Aí pronto, tá vendo? Matei a wave Aí eu posso vir aqui Eu posso fazer um mercenário Se eu quiser Tá? Eu posso fazer uma outra coisa Tá? Um pouco mais tranquilo Vou perder um pouco de XP ali Provavelmente Porque eu não sou lá muito rápido Pra fazer isso aqui Mas a gente faz Tá vendo? Isso Então no Dota Você não farma o seu carry Pra depois você avançar Quando você tá na frente do adversário? Mesma coisa Só que aqui a gente só avança A gente Ah, que susto é o cara Mas aqui Pra gente ficar na frente Do time adversário A gente tem que pegar XP Então por exemplo A gente vai pegar nível 7 É um talento a mais Talento é o nosso item Entendeu? Você viu que o Overwatch Perdeu uma quantidade Resolva de players? O Overwatch? Como assim? Por quê? Ou você tá falando da Twitch? Porque se for na Twitch Não é a realidade Não é a verdade Na Twitch O Overwatch diminuiu Mas por que ele diminuiu O número de jogadores? Defenda o bot Deixa eu pôr o assalho no top Não, ele tem Crash Lightning Olha, ele queria me pegar aqui Porque ele acha que eu sou Ele acha que ele é malandro Que isso, tia? Ah, tá com a marreta ali Isso Ah, o Tycho está no top Não, vai lá Eu não vou com o Tycho, não Tô bem suave Aqui, ó, Kanga Ah, ela vai me socar O que farei? Frente essa nega! Ah, ela tava parada, tio Não Não, 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 não Não, 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 não Não, que diabo O diabo não faz nada, não Comigo Nossa, vem Vem vocês todos Vai, vem Vem, vem, vem Isso Assim que eu gosto Ah, não, assim não Assim não Aí também tem Aí também tem Ah, não, agora também tem Agora também tem Espere Espere Hum, errou, hein Errou, hein Calma, alguém saiu? Ush, peguei os três É agora Acabando esse cara aqui, velho Não, mata o Totem Isso Vai, eu não tenho Ah, e aí, tia Tudo bom com você? Tudo tranquilinha? Tranquilaça, né? Por que que ele não tá pegando ali? Isso, pega aí, tio Você se cura Ele não Ó, o diabo vai vir pra cá Ó, ó Cacete Sai, velho Holy shit The damage Ai, minha vida Pega esse coração Ai, fica nessa porra Tira aquele Totem Isso, garoto Cara, você não vai ganhar de mim aqui É, então Você tá deixando seu time morrer Porque você quer tretar comigo Que que é isso, gente? Vocês vão perder os dois Eu não tô entendendo o que vocês tão fazendo Vocês têm que ajudar o seu time Agora a nega tá subindo Entende só Não, a nega tá ali É o diabo que tá subindo? Oi Porra, velho Eu ia lutar, mano Aqui, aqui, aqui Esse negócio aqui Não tinha, mano Tava comendo as pessoas Tu resolveu os seus problemas? Por que você joga DNA? Cara, desde sempre eu joguei Eu gosto Quer dizer, eu gostava das pessoas Não sei dizer agora Eu gosto Ah, não durma antes de passar Deixar uma pela horda Não, Mikael Mikael, não, Mikael Ah, tia Você de novo? Pelo amor de Deus A gente já não conversou sobre isso, não? Ela quer me empurrar pra trás Que bonito Olha lá Boa Mandou bem Legal Não, você tá mandando mó bem Bele ultimate, tá? Esse foi o ult dela Não sei se vocês sabem Parabéns Esse foi o ultimate Realmente Eu quase morri com o ultimate dela Foi tenso Bem tenso Mas... Beleza Oi Arimata P2 e você? A gente nem raio 2 essa semana Faltou gente Ó Arimata Você apareceu no PTR No jogo mesmo No competitivo pelo menos Muitas equipes estão descontínuos Tem pausado A comunidade de ecossistema Longe do lançamento Longe do lançamento Overwatch League Mas A Overwatch League tá crescendo Então calma Então você tá dizendo que tipo A Overwatch League tá crescendo Só que o resto tá diminuindo É isso Porque a Overwatch League em si Ela, cara Ela tá crescendo E tipo Pra caceta Vamos pegar esse top 4 É tipo um... Eu não sei se uma pessoa Quero clear o mod Isso pode ser Pai Eu posso ir Quero ver Um... They're all missing Oh no They're here I think That's perfect Good job Just make sure we clear bot Just keep in mind We're 5v4 up here Probably I might be able to combo I guess É isso Porque eu vi Do negócio da Overwatch League Que a Overwatch League em si Ela cresce Mas eu... O duro que Depois da Overwatch League Eu não vi mais nada Da Overwatch Tipo profissional Realmente Até aí Ah mano O que esse bicho tá aqui Eu tenho controle Eu tenho controle Da América Eu não quero Descobrir Ah kral Ele está Aqui Tinha Nóis Truta Não, vem aqui, não, ela é minha, sai daí, ela é minha, ela é minha, ela é minha. Sai, ela é minha. Eu vou tentar terminar ela? Não, eu estou aqui, eu estou aqui. Ah. Essa nega é minha. Uh oh. Tá louco. Ah, obrigado. Eu vou precisar de heal. Good bay, good bay. Ah. Nossa. O cara mandou bem. Falou. Nossa, ela tem ultimate, eu não posso soltar. Ela tem ultimate. Oh, play. Alguém tomou ele, hein? Cara, não tanca esse Zerg, tá? Ah, não importa. Isso, provavelmente é você. Ok. Vai, 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 comba qualquer pessoa! Isso! Agora! Cara, eu morro. Mas você morre também. Quero deixar isso claro. Nossa, que lindo. Nossa. Mata, 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 mata. Então. Ahn. Você viu a mensagem que eu mandei aqui. Vi que você... Ah, não. Eu vi que você tava com problemas pessoal. Mas, assim, resolveu? É... Resolveu essas coisas? Tá tudo bem? Pá. Calma, é porque o Overwatch League é muito caro. Depois explica o talento nível 3 que você pegou. Cara, é que é o seguinte. Aqui... Você viu que eu sobrevivi ali? É que é o seguinte. Eu ia pegar o Spell Armor por causa da Jaina. Ok? Basicamente por causa da Jaina. Mas a Jaina não está sendo lá muito um problema. Tá? Principalmente porque se ela soltar o Blizzard, etc, eu posso dar o W para desviar. Se tivesse alguém que realmente desce um combo, assim, que não desce pra desviar alguma coisa... Eu ia pegar... 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 Só que quando ela... Peraí, peraí. Nossa, tia, você vai morrer. É... E aí, isso aqui ajuda o Amalfurion a me curar enquanto tá no meio das treta, entendeu? Combo em 3 segundos. Combo em 3 segundos. Se eu soltar o Q nele, eu não morro, tá ligado? Se você puder montar uma roda... Não, não... O que os caras vão fazer? Tudo bem. Eu vou fazer campos. E aí, por exemplo, agora eu posso pegar esse aqui que reduz o cooldown, aí eu não morro mesmo. Ahn... Que é o que eu acho que eu vou pegar... Isso aqui é bom pra matar o Diablo, mas eu não acho que eu vou pegar... Isso aqui é bom porque as lãs vão puxar. Isso aqui é... Cara, isso aqui também é bom por causa que a... As batalhas estão demorando, tá ligado? Vamos pegar esse aqui, vem. Não, eles não estão, eu não gosto. Não, mas não custa checar, não custa checar. É, não custa nada. Aqui vamos pro Diablo. O que é gente vai fiando 쓰cam? Não, cuidado para o Diablo. Vou ter cuidado! etc, virถam. Fiquei. Pelo sonho. Olha só pele, olha só pele pra batalha. Diablo é pouco suave, cara, o Tychus também. Então, eu tenho um combo. Nós não temos um healer, então nós podemos terminar. Sim, sim. Vamos só pegar isso. Sim, sim. Vamos lá, irmão. Essa fonte. Vamos lá. Deixe-me ir, Tó. Eu vou... Cara, sabe alguma coisa que eu não entendi a época da Overwatch League? Então, vão diminuir o investimento no Hotz. Dá pra saber. No Brasil, bem provável. Lá fora, não sei. Sabe quando eu entendi a Overwatch League? É, por exemplo, como é que... Como é que uma pessoa entra na Overwatch League? Como é que um time... Porque os times são fixos, ok? Como que um time entra na Overwatch League? Porque eu achei que era, tipo, contenders, etc. Mas não é isso. Oh, oh. Ele já lutou, pelo menos. Ai, o Troll tomou. Putz, o Troll também fudeu. Vem. Então, por exemplo. Porque assim, eu tenho contenders. Não é os times que ganham do contenders, eles não entram na Overwatch League, né? Porque os times da Overwatch League são fixos. Tem, tipo, Dallas Fuel, etc. Eles são fixos. Como é que uma pessoa entra na Overwatch League sem ser chamada? Porque ela é conhecida ou boa. Como é que alguém entra? Então, digamos, eu. É, não, isso. Na Overwatch League. Sim, sim, sim. Cara, a gente ainda não conversou sobre isso, tia. Nossa, socorro. Não se esqueçam de se inscreverem e olharem também os outros vídeos no canal. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais e o apoio de vocês é muito importante. Deixem nos comentários o que vocês querem ver, o que vocês estão gostando de ver e se vocês gostaram. Ok? Falou!